Oi, minha giva! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas, né, gente, ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Assim, pra mim é bem difícil gravar vídeo assim, porque eu não sou muito boa de me expressar, assim, eu falando. Eu sou mais o tipo que escreve. Mas eu achei, né, que eu deveria, né, dar minha cara a tapa aqui pra fazer esse vídeo, gente. Mas, assim, é um vídeo mais eu abrindo no coração mesmo, sabe, gente, de gratidão mesmo a vocês. Porque, gente, nós conseguimos bater a meta de 500 inscritos, galera, e eu tô muito feliz mesmo com a repercussão do canal. Eu tô feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida, não só a respeito do canal, mas com muitas outras coisas também. Mas, assim, o canal é a principal, gente, porque sempre foi meu sonho ter um canal no YouTube, né, Desde novinha, desde meus 15 a 16 anos, eu comecei a me apaixonar por maquiagem, gente. E eu comecei a acompanhar o YouTube, né, bem no comecinho mesmo, muito tempo atrás, gente. Nossa, faz tempo que eu tinha 16 anos, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. E uma vez eu acordei, né, numa bela manhã, eu tinha meus 16 aninhos, gente, eu acordei numa bela manhã Pra poder gravar um vídeo que eu resolvi que eu ia fazer um canal. Só que isso não aconteceu, eu não tive sucesso. Por quê, gente? Porque eu não sabia me maquiar. E também eu não sabia, assim, editar vídeo, eu não tinha noção de nada mesmo. E antes, né, naquela época, não tinha muitos canais, assim, igual tem hoje, que ensina, né, como ser YouTuber e tudo mais, né. Tinha vários canais desse tipo. Não tinha, na verdade, né. Hoje tem vários canais desse tipo, mas antes não tinha, então eu não tinha noção nenhuma do que fazer, como fazer, enfim. Aí acabou que nesse vídeo nunca foi ao ar, gente. Graças a Deus. Porque eu não tinha muita noção também de maquiagem, né, vamos combinar, né. Já tem vídeo aqui reagindo a minhas makes antigas. Quem me acompanha aí já viu, né, a tragédia. Mas tudo bem. Mas assim, gente, aí passou, sabe, passou essa vontade de ser YouTuber e tudo mais. Aí os anos se passaram. E ano passado, né, em 2017, eu resolvi casar. Aí, gente, lá vai eu procurar ideias pra casamento, pra como fazer convites pra padrinha, essas coisas do tipo. E eu vi que não tinha muita gente que gravava esse tipo de vídeo. E tinha uma amiga minha que ela estava com o canal também, né. E aí ela falou assim, por que você não faz um canal? Você pode dar dicas de como fazer as lembrancinhas, enfim. E eu achei uma boa ideia. E ela acabou fazendo um canal pra mim e tudo mais, né. E aí foi na hora que começou tudo isso que tá acontecendo agora, né, gente. Nossa, quem me pensa que eu tô com um milhão de inscritos mais, gente. Enfim, deixa pra lá. E tá acontecendo tudo isso que tá acontecendo agora, sabe. Aí das lembrancinhas, né, quando passou o casamento e tudo mais, eu comecei a fazer vídeos de make, né. Tanto é que o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, tem quase meia hora, né, gente. Eu não sabia editar, não sabia fazer nada, mas eu falei, eu vou postar mesmo assim. Porque é uma coisa que eu gosto, né. Fui pegando gosto, né, totalmente, por maquiagem. E o meu marido, né, gente. Porque era meu noivo na época, meu marido hoje, né. Ele me apoiou bastante nessa parte, assim, eu não tinha notebook. Ele me deu um notebook, gente, eu me ia editar vídeos, né. Porque ele viu que realmente era o que eu gostava de fazer, então ele falou, vou te apoiar. E ele tem feito isso até hoje, né, ele me apoia bastante. Logo depois, né, de ter comprado o notebook pra mim, ele comprou uma câmera daquelas pequenininhas, sabe, em HD, só que não obtive sucesso, porque a câmera, gente, não tinha microfone. Então eu tinha que fazer algumas adaptações, aí acabou não dando certo. Mas aí, depois, né, comecei a gravar com o celular mesmo. E eu fui procurando, fui pesquisando, né, como que editava vídeo. Tem vários canais hoje que ajudam bastante. Eu queria agradecer esses canais, né, porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje, né. Com essa qualidade, eu fui melhorando aos pouquinhos a qualidade da imagem, a qualidade do áudio, que antes meu áudio era horrível. Era bem horrível, vou confessar, gente. Mas agora tá bem melhor, agora eu melhorei a imagem também, né, gente. Vocês conseguem ver que tá bem melhor a imagem, tá. Tá aparecendo até os efeitos na minha cara aqui, ó, meus buraquinhos de espinha. Mas enfim, gente, a gente vai melhorando com o tempo. E, assim, eu queria muito agradecer a vocês de verdade. Porque eu achei que no começo era só soltar o vídeo, que o vídeo já ia, nossa, bombar lá em cima. Que eu já ia ser famosa. Enfim, gente, mas não é assim. É tipo como se fosse um trabalho. Você vai plantando, você vai regando, depois você começa a colher. É mais ou menos isso, né. A vida é assim, na verdade, né, porque nada é fácil. E é isso que torna a vida mais interessante, né, gente. E foi na onde eu fui me apegando cada vez mais. Quanto mais difícil ia ficando, né. Era muito desafiador. Tá sendo desafiador ainda, tá, gente. Mas eu ia gostando, mais eu ia me apegando ao canal. E quando começou a ter resultado, né. Que agora que tá começando a ter o resultado de todo o meu trabalho, sabe, que eu tive. Porque eu, gente, eu não vivo disso, tá. Eu não ganho dinheiro com isso ainda. Então, eu tenho o meu trabalho e tal. E é muito cansativo, sabe. Você ter que gravar o vídeo e você mesmo ter que editar. É muito trabalhoso. E ver o meu canal crescendo agora, só me dar mais gratidão ainda por vocês. Por vocês estarem gostando do que eu faço, né. Porque eu amo, gente, isso que eu faço. Eu amo maquiagem, eu amo, sabe. Meu canal não é só de maquiagem. Ele é várias coisas. Só que o foco principal é maquiagem, gente. É uma coisa que eu sempre amei. E é uma paixão da minha vida mesmo. Porque meu sonho realmente é ser maquiador um dia, sabe. Trabalhar com essas coisas, assim. E esse... O canal, sabe, tá me abrindo muitas portas, assim, né. Tanto é que eu consegui a minha primeira parceria mesmo, sabe. E eu tô muito feliz. Por isso, sabe. Por estar acontecendo isso. E, assim, gente, é uma coisa que, sabe. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu não tenho palavras, sabe, pra descrever o que é ver, sabe. Pra muitos... As pessoas olham pra... Pode olhar e falar assim, Nossa, é só 500 inscritos. Pra que fazer esse vídeo, gente. Pra mim, não é só 500 inscritos. Pra mim, é uma conquista, sabe. É uma conquista que eu tô tendo, assim. É um monte de sensações, gente. Vocês não fazem ideia, cara. É realmente muito bom. Gente, eu não sou muito boa pra falar, sabe. Quando eu começo a falar, eu começo a tagarelar demais. Vocês perceberam, né. Mas, assim... É um momento único, sabe. E falta pouco pra gente chegar em 1K. E é um sonho, gente, sabe. Se eu chegar em 1K, eu acho que eu vou morrer. Porque a hora que eu vi que tinha batido 500 inscritos, Que tava crescendo, tipo, muito rápido, assim, o canal. Foi coisa de uma semana, sabe. Que eu cheguei nos 400 inscritos. Que foi uma coisa suada. Do nada, assim. Pareceu lá 500 inscritos. Eu quase morri no coração. Quase morri mesmo, gente. Porque eu comecei a contar, sabe. Tipo aquela contagem regressiva. Nossa, vai bater, vai bater. E de repente aconteceu. Falei, nossa, eu tenho que fazer um vídeo. Falando pra todo mundo que tá inscrito no meu canal. Que eu amo vocês, sabe. Eu amo muito vocês. E ter conquistado o carinho de vocês, sabe. Tem muita gente que comenta coisas boas no meu canal. É óbvio, gente. Tem crítica? Tem. Mas as críticas eu não dou nem moral, sabe. Porque a gente não tem que perder tempo com coisas ruins. A gente tem que perder tempo com coisas boas, sabe. E eu gostaria muito de agradecer de coração a vocês. Eu amo ler os comentários de vocês. Então, se você aí não comenta. Comenta aí, gente. Eu não vou ler comentário. Mas, enfim, gente. E mais uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente. É que se você tem um sonho, sabe. De ter alguma coisa. Ou de ser alguma coisa um dia. Corra atrás, sabe. Corra atrás você. Não espere que as pessoas vão te ajudar, sabe. Porque é muito difícil, sabe. Hoje em dia, esse mundo, o jeito que tá. Porque, tipo, as pessoas põem uma coisa na tua cabeça. Que é uma coisa que eu, às vezes, vivo no meu dia a dia. Que eu acabei percebendo mesmo, sabe. Que as pessoas, elas querem te ver bem. Mas elas não querem te ver melhor do que elas, entendeu. Então, não espere que alguém vai te dar, tipo, alguma coisa, assim, de mão beijada. Ou que as pessoas vão te ajudar. Claro, gente. Tem muita gente boa. Nossa. Né. Não vamos generalizar tudo isso. Tem muita gente boa mesmo. Mas tem pessoas que não querem ver você bem, entendeu. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão te ajudar. Aquelas pessoas que você vai ter uma enorme gratidão por elas. Mas, gente. Não coloque a sua fé nas pessoas. Coloque a sua fé em você mesmo, tá. Aos pouquinhos eu fui percebendo isso. Porque, tipo, eu nunca, nunca me valorizei, sabe. Eu sempre... Eu sou uma pessoa, gente. Que eu me critico muito. Porque eu sei que eu posso fazer melhor, entendeu. Então, dê o seu melhor. Se é uma coisa que você gosta, dê o seu melhor de verdade. Porque isso, mais pra frente, não vai ter um resultado imediato, gente. Mas, mais pra frente, você vai começar a colher os frutos daquilo que você tá plantando, entendeu. E eu tô começando, aos pouquinhos, a colher aquilo que eu venho plantando, sabe. É muito trabalho, gente, sabe. Assim, é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa, assim, que eu falo, nossa, que chato. Tem que fazer isso. Não, é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu tô correndo atrás por mim mesma, sabe. Porque é uma coisa que eu quero. E é isso que eu queria falar pra vocês, gente, sabe. Eu não tô aqui nesse vídeo pra pedir like, pra pedir comentário, sabe. Mas, eu queria de verdade agradecer a todos vocês que estão inscritos aí. Se você é novo aqui no meu canal e você tá assistindo esse vídeo, não perca tempo, gente. Se inscreve aqui, sabe. Vamos crescer cada vez mais, gente. Vamos bombar aí nesse YouTube. Ok, pessoal. Então, é isso, sabe. Pra mim foi bem difícil gravar esse vídeo. Porque eu tô falando aqui na hora, gente. Eu, sei lá, eu não sou muito boa com essas coisas. Eu começo a gaguejar. Tem hora que eu esqueço que eu ia falar. Mas, deu tudo certo nesse vídeo. Eu gravei. Aleluia. E, em breve, ele irá ao ar, tá bom, gente. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Muito obrigada. Tenho uma gratidão imensa por vocês mesmos. Vocês moram no meu coração. E, não desista de seus sonhos. Que uma hora eles se realizam, tá bom, meus amores? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né. Que, com certeza, vai ter muitas, muitas e muitas ideias novas aí pro canal. Tá bom, gente? Eu tô tentando trazer bastante conteúdo legal pra vocês. E, porque eu tenho um caderninho cheio de ideias, né. Ideias é o que não falta pra mim. O que falta é ter tempo, né, pra colocar em plástica. Mas, isso a gente consegue, gente. Só a gente querer. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Fiquem com Deus, né. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!